Nelson Mandela, bacharel em direito, representante da luta contra o Apartheid, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993 e presidente da África do Sul entre 1994 e 1999. No dia 18 de julho, é considerado o Dia Internacional de Nelson Mandela. Ele prezava e lutava pelos direitos do ser humano e a luta pela igualdade. Mandela tinha uma forma de agir que ele convidava as pessoas a servir ao outro, ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Tanto é que ele dizia que a mudança deste mundo, fazer deste mundo um mundo melhor, está em nossas mãos. Na minha mão, na sua mão, na mão de cada pessoa. Nelson Mandela lutava pela paz e, segundo seus ensinos, a paz começa dentro de cada pessoa. E esse dia existe para se lembrar da importância de servir ao próximo. Essa paz, ele até dizia que era fácil quebrar, destruir as coisas, criticar, dizer o que está desagradável em certas ações. Agora, construir a paz são para os heróis. Construir a paz são para poucos. Construir a paz envolve bastante trabalho, atividade de corpo e alma. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa frase de Nelson Mandela deixa bem claro que o seu legado é incentivar que cada indivíduo busque mudanças para alcançar um mundo mais justo e também com igualdade. É importante trazer a ideia de Mandela para o momento que nós estamos a viver hoje, momento de uma pandemia, a pandemia de novo coronavírus. E aí, mais do que nunca hoje, a Fundação Nelson Mandela está a trabalhar na questão do coronavírus. A ONU também. O que é que se quer com esse dia? É aquela ideia de Ubuntu, que nós devemos nos aproximar do outro para dar condições de vida ao outro. Ubuntu, Nelson Mandela, queria o seguinte. Vida, essa é a ideia, preservar a vida, independente de preconceito. Claro que não podemos nos tocar, está certo? Mas é possível ajudar o outro de outra forma, de uma forma humana, de uma forma mais humilde, ouvir o próximo, não deixar a pessoa isolada, abrir canais de comunicação para que a pessoa passe por essa pandemia, essa doença, de uma forma mais confortável, de uma forma humana. Então, sejamos humanos, um com o outro. Essa é a mensagem para o dia 18 de junho, dia de Nelson Mandela.